Primeiramente, a situação atual na qual a Ucrânia está passando, a guerra, e também a minha família. Eu estava com muitas saudades, infelizmente meu pai também faleceu no período da pandemia, e o país também é muito frio. Então eu resolvi juntar essas coisas e voltar ao Brasil, principalmente nessa questão da guerra, que me fez retornar urgentemente. Você saiu da Ucrânia em um período em que ainda não tinha iniciado os bombardeios, os ataques, mas você já temia que isso viesse a acontecer? Sim, sim. Depois que eu escutei a imprensa, assisti e vi vários vídeos da imprensa americana, os jornais daqui do ocidente, falando desses possíveis ataques que a Ucrânia estava sendo ameaçada, apesar que 80% dos ucranianos não acreditavam nesse possível ataque da Rússia, então eu disse, eu não vou ficar mais aqui, é muito perigoso, amigos ligando e falando, Daniel, você tem que voltar, tem que sair daí, e eu resolvi sair. Então eu cheguei há duas semanas. Inclusive um amigo meu que é casado com uma ucraniana, marroquino ele, ele deixou agora, está na fronteira, está saindo. Muitos estão deixando, mas não tiveram a mesma sorte de sair antes comigo. Daniel, de lá para cá você vem mantendo contatos com amigos seus que moram na Ucrânia, amigos ucranianos, amigos de outros países também. Esses amigos meus estrangeiros e ucranianos, todos os dias eles me ligam, me mandam fotos, imagens, estão super nervosos, a situação lá não está boa. Qual é o sentimento que eles têm nesse momento? De escapar com vida, sair dessa situação que não é tão boa. Temor, temor, e tem uma certa esperança de que haja uma intervenção por parte da OTAN, ou até mesmo de países que querem mandar alguma coisa para ajudar a Ucrânia. Os ucranianos, nessa guerra, eles realmente se sentem inferiores aos russos? Os civis sim, mas os soldados não. É uma pergunta boa, interessante. Eles falam uma frase constantemente, eslávra-ucraína, que significa glória da Ucrânia, e eles têm essa ideia do patriotismo muito forte, defender o país, unhas e dentes. Inclusive alguns civis já estão lutando, civis também, pegando arma, mesma situação que aconteceu em Israel na Guerra dos Seis Dias, civis lutando. Você deixou a Ucrânia com medo da guerra e também com saudade da família aqui na cidade de Sousa, mas como ficaram ou como ficam os seus empreendimentos? Já que você, lá na Ucrânia, você é proprietário de uma academia, tem seus negócios empresariais, também dá aula. Como é que fica essa situação? Está trazendo tudo para cá também? É complicado falar isso. Eu trabalhava, eu tenho uma parceira junto com o esposo dela, negócios, nós trabalhávamos juntos, já faziam aí sete meses, a proprietária de uma academia, e nós dividimos essa questão de dar aula para os alunos ucranianos. Meus alunos, a maioria, eram jovens e adolescentes, crianças, e eu deixei meus alunos nas mãos de um soldado, inclusive ucraniano, que está lutando hoje. E, infelizmente, está tudo fechado, a gente perdeu praticamente tudo. Eu não sei como vai ser essa ideia de recuperar de novo no futuro. E tive que abrir mão e começar do zero aqui agora no Brasil, infelizmente. Como estavam, justamente, os seus familiares? Você, há poucos dias, estava lá na Ucrânia, mas na iminência do país, teve que enfrentar essa guerra. Estavam muito preocupados eles, né? Ligavam constantemente, mandavam mensagens, queriam que eu viesse logo. E eu disse, não, realmente eu vou, eu vou. A comalva, eles falavam que tudo ia ficar bem, mas era um pouco difícil de acreditar, né? Que essa guerra poderia acontecer, mas, graças a Deus, eu estou aqui agora com eles, né? Se não fosse o período que antecedeu a guerra, você não viria? Agora não. Agora eu estaria preso e eu não saberia o que fazer também. Porque lá nessa situação atual é cada um por si agora. Cada um, quem tem carro está se dando bem. Porque os aeroportos estão fechados, os trens, os metrôs estão fechados também. Então quem tem um carro, um automóvel, como esse meu amigo que eu te falei do Marrocos, está se dando bem, né? Eu não tinha carro no momento. Eu sempre andava de trem, de ônibus. E está tudo agora interditado. Além de você querer deixar o país, também teve que atender o apelo da família. O apelo da família. É especial, né? Estar sozinho em um lugar distante não é fácil. E lá, quando eu estava, estava menos 18. Estava muito frio, né? Então o calor da Paraíba eu acho que é bem melhor. E aí, eu acho que o amor de Deus é bom. Que tudo foi bom. E aí, eu acho que o amor de Deus foi tudo bem. Até, Daniel. E aí